Hey guys, seja bem-vindo aqui ao CTJS. Então, hoje eu vou mostrar pra você, vou fazer a apresentação do CTJS, certo? E logo quando você abre ele, você vê essa tela inicial. Nessa tela inicial você tem esse botão que permite que você navegue pelos projetos que você tem, mas quando você cria um projeto aqui, ele aparece aqui, nos últimos projetos. Eu vou criar então um projeto aqui de teste, certo? Quando você clica em criar projeto, em create, ele te mostra um navegador onde você pode selecionar uma pasta. Logo, a primeira versão que eu usei do CTJS, ele não tinha essa opção. Ele sempre salvava numa pasta padrão. Então, aí eu acabei implementando esse recurso, né? Eu implementei esse recurso de permitir que a pessoa tenha a opção de escolher qual é a pasta que quer trabalhar. Então, eu vou vir aqui pra games, aqui vou criar, aqui tem uma pasta chamada piloto, né? Então, eu vou deixar aqui. Pronto. Então, ele vai criar o projeto, certo? Ele criou o projeto. Uma vez que ele criou o projeto, ele apresenta pra você essa tela, certo? Pra você sair dessa tela aqui, é só clicar aqui, né? Pra sair da tela. E aqui você tem um ambiente já de produção do CTJS. Então, aqui você vai ter aqui pra colocar em tela cheia. Então, aqui você pode colocar em tela cheia, certo? Eu prefiro colocar em tela cheia. Você tem aqui os menus, né? Então, você tem um menu pra salvar o projeto, exportar, certo? Tem também o de configurações, os últimos projetos, certo? E ainda não tem a opção, né? Ele ainda não tem uma opção pra exportar para telefone, né? Pra smartphones. Então, não tem opção nem pra exportar nem pra Android, nem pra iOS. Talvez a gente, no futuro, implemente um módulo ou alguma extensão que permita fazer isso. Então, aqui ele permite que você faça as configurações do projeto. Então, aqui você pode dizer o nome do projeto, o nome, o nome do autor. Então, se eu for criar um jogo de aventura, eu posso dizer lá qual é o nome desse jogo, o nome do jogo aqui, quem tá desenvolvendo, a página lá, a versão, certo? Aqui eu vou ter um botão pra fazer a edição de ações e dos métodos, né? Então, aqui eu vou, quando a gente avançar nos vídeos, esse é o primeiro vídeo da série que eu quero escrever, quando a gente começar a fazer um joguinho de teste aqui, só pra exemplificar a ferramenta, a gente vai ter que voltar aqui pra criar algumas ações e coisa e tal, certo? Deixa eu sair disso aqui. O que mais? Então, aqui, vamos ter aqui, uma das opções que eu gosto bastante no CTJS é esse, quando você clica aqui, ele te abre um bloco de notas. Então, esse bloco de notas pode ser tanto pro projeto como pra global, certo? Pra que você visualize em todos os projetos. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma lista de afazeres, ou você tá escrevendo alguma coisa. Então, você pode anotar as coisas sobre o projeto aqui, e toda vez que você fechar o programa e voltar, você vai conseguir ver aqui as suas anotações. Então, eu gosto bastante desse recurso que tem. Aqui tem a opção, um botão pra gente adicionar um script, certo? Esse recurso aqui, ele tá disponível também num exemplo, num tutorial de exemplo de plataforma. Então, lá nos docs, lá, você vai encontrar alguns tutoriais. Tem alguns tutoriais novos que foram, que já tá disponível na versão inglês. Eu tô fazendo as traduções e em breve eu devo subir já, fazer um pull request pra que essa tradução seja adicionada, certo? Então, aqui eu tenho os módulos. Esses são os módulos. Toda vez que ele tá ticado assim, verde, significa que esse módulo tá ativo. Os que não tá, né, tá assim desse jeito, significa que esses módulos não estão ativos, que eu posso ativar. Esse recurso também de importar módulos não tinha. Eu implementei esse pra facilitar a nossa vida, certo? Porque antes, quando você, a pessoa, ela iria te disponibilizar o módulo e você tinha que simplesmente copiar lá pra pasta de módulos. Agora não. Agora a pessoa pode te disponibilizar o módulo, né, e você importar através da própria ferramenta. Também tem esse módulo, né, esse módulo de Gamepad. Cadê ele? Ele tá por aqui, aqui, ó. Esse módulo de Gamepad, que é lançamento, né, tá na versão 1.3, né, que é um módulo que foi construído em conjunto, né, com o SN, eu e o Comigo, que é o líder do projeto. Então, a gente, em conjunto, desenvolveu esse módulo. Aqui tem a opção pras texturas, né, então aqui toda vez que eu quiser importar as imagens, né, eu vou importar aqui na textura. Então, eu clico aqui e importo a todas as imagens que eu quero, certo? Essa parte de UI, aqui é pra quando eu quero criar estilos de UI. Então, por exemplo, você quer criar lá um score e você quer ter indicação lá. Então, você vai criar através daqui, né, você vai ter o estilo, né, então você vai criar os textos. Aqui é pra você importar a fonte. Então, toda aquela parte relacionada de UI que você quer mostrar pro usuário, você pode criar os estilos aqui, certo? Essa parte também do sistema de partículas, né, do emissor de partículas é nova, também é da versão 1.3. Então, aqui também já tem documentação sobre isso. A documentação que tá disponível em inglês, eu também estou fazendo a tradução dessa documentação. Logo, logo, muito em breve, ela já deve estar disponível lá. E toda vez que você for utilizar o sistema de partículas, você vai ter que criar aqui, então aqui clicando em ADD, ele vai, você vai conseguir criar. Perceba que nesse primeiro momento eu não tô clicando nas coisas, não tô mostrando, porque a gente não vai usar nada disso agora. Então, aqui é apenas uma apresentação rápida e algo bem simples pra o vídeo não ficar muito longo. Então, aqui tem também a parte de sounds, né, a parte de som. Então, aqui eu posso criar os sons que eu quero adicionar no jogo. E, finalmente, aqui chegou nas partes mais importantes, que é a opção de types. Então, todos os objetos em CTJS é um tipo, né, então você tem que criar um tipo aqui, e quando você cria um tipo, você associa a textura a esse tipo. Então, eu pego aqui, né, na hora que eu importar as texturas, ela vai ficar disponível na hora que eu criar um tipo. E, finalmente, eu tenho aqui as rooms. Então, só fazer uma comparativa pra quem veio do GDEV, por exemplo. No GDEV lá, você trabalha com objetos e cenas. Aqui no CTJS, você trabalha com tipos e salas. Então, uma analogia aqui, os objetos em CTJS é os types e as cenas, né, que a gente tá acostumado a ver no GDEV em CTJS são as rooms. Então, aqui eu vou criar uma nova room, só pra gente deixar essa parte pronta, né. A gente, como eu falei, é um vídeo bem rápido, bem curto. Então, aqui eu tenho a nome da room, que eu posso dizer, né, eu posso especificar. Então, eu vou criar aqui duas rooms, eu vou criar uma chamada menu. Vou determinar o tamanho dela de 1024, 768. E vou clicar aqui em Done, né, que é o... ele tá... ele salvar. Vou adicionar uma nova room. Vou chamar ela de Sena1. Então, eu vou escrever Essim. Underline1. Vou também especificar que vai ser de 1024 por 768. Bem, quando você abre aqui, você percebe, logo aqui nessa parte da Sena, ó... Funciona basicamente parecido com o GDEV. Com a roda do mouse, né, pra cima e pra você, faz aqui o Zoom. Então, o Zoom que tá disponível são esses aqui, né, deixar aqui em 50%. Pra você alterar o tamanho da grid aqui, você tem que primeiro a gente desabilita ela. E quando vai fazer o Set Grid, ele permite que você escolhe... Faça a escolha do tamanho. Aqui no caso, tá o tamanho de 64 por 64 pixels, certo? Essa parte aqui, to center, pra centralizar. Então, ele... se eu vir pra cá, o cenário também, assim como no GDEV, é infinito, certo? O CTJS, ele usa basicamente as mesmas ferramentas, né, ferramentas bem parecidas. Algumas das ferramentas são iguais às do GDEV. Como, por exemplo, o PixJS, pra poder fazer a renderização. Ele também usa o IARN editor, pra parte de diálogos. Ele também tá utilizando o Electron, né, antes era o NWJS, agora é o Electro que ele tá utilizando. Certo? E aqui a gente tem nessa parte de alguns, que eu queria mostrar, a parte de eventos. Então, diferente do GDEV, no GDEV lá você tem o editor de eventos, né, que é visual. Aqui não, aqui é código. Então, eu tenho... clicar aqui no eventos. Então, esses eventos aqui seriam os eventos que você tem pra room, pra sala. Nesse caso aqui seria, se a gente tivesse que fazer um comparativo, seria com o GDEV, seria o evento da cena. Então, aqui eu tenho o create, esse evento só vai ser chamado uma vez, que vai ser na criação. Então, a inicialização dos objetos pode ser feita aqui. Aqui é código JavaScript, então você tem que escrever em JavaScript isso aqui. Um step seria... Seria a cada frame, né, ele é executado a cada frame. Então, esse é o passo a passo, né, que ele é executado. Então, ele é executado no loop, né, no loop do jogo. E essa parte draw aqui é a parte de desenho. Então, é a parte do renderizador, certo? E essa parte de on leave seria a parte em que você está saindo da sala. Então, quando você sai da sala, ou, por exemplo, você vai sair dessa sala, dessa room, e vai pra uma nova room. Como no exemplo aqui que a gente tem, ó. Lá nas rooms, a gente tem essa room de menu. Então, vamos imaginar que ele fosse escolher aqui pra dar o player. Então, quando eu faço o dou player, escrevo o código pra dou player, logicamente eu vou ter que sair dessa room e ir pra room da cena 1. Só que acontece, quando eu saio da cena 1, quando eu saio da sala da room menu, esse método on leave é invocado. Então, esse método aqui é invocado na hora que ele sai da cena, né. O que mais? Deixa eu ver aqui que eu começo e posso falar. Ah, sim. No caso aqui, ó, quando você cria os tipos, quando eu chego aqui e crio um tipo, tá vendo essa parte aqui? Isso aqui é o sprite, é a nossa textura, ó. Só que eu não importei nenhuma textura. Então, eu não tenho textura pra mostrar. Então, ele fica com a fotinha aqui do símbolo, né, da logo do CTJS, que é um gatinho. Aqui eu posso dizer, né, poderia ser o meu player. Então, eu poderia escrever aqui player. Esse depth aqui é a camada, né. Quantas camadas ele vai estar abaixo. Aqui, se a gente fosse fazer um comparativo com o GDEV, seria o Zindex, né, o Zorder lá. Que seria o ordenamento, né, a ordem do Z da camada. Então, por exemplo, aqui tá zero. Se eu escrever, por exemplo, 10, significa que ele vai estar 10 camadas acima, né. Seria, então, se a gente fosse fazer um comparativo com o GDEV, seria a camada, seria um Zorder de 10. Certo? Deixar aqui como zero por enquanto. Isso daqui é o grupo de colisões, né. Então, você pode especificar o grupo. Então, isso daqui, por exemplo, se eu vou criar vários objetos de colisão, por exemplo, de plataformas, e são texturas diferentes, eu não preciso ficar escrevendo um monte de código, né. Eu posso apenas atribuir o código de grupo. É basicamente semelhante ao que a gente tem no GDEV. O GDEV também permite que você crie grupos, certo? E toda vez que você cria um tipo, né, você tem esse conjunto de eventos aqui. Cada aba aqui, cada aba aqui é um evento. O CREATE, né, que vai ser invocado no momento da criação do objeto. O STEP, que é no passo a passo, né. Aqui ele já vem com um método de movimento, né. Normalmente, quando a gente vai escrever os nossos tipos, a gente deixa isso comentado. Quando a gente quer ter um controle melhor, né, do que o objeto vai fazer. A parte de desenho, né, que ele vai ser invocado. E a parte onde o DESTROY, né, que é quando você mata o objeto. Então, quando você mata o objeto, quando você faz um DIS.KILL. .KILL igual a true, você mata o objeto no próximo frame, né, na próxima geração. E aí, o que acontece? Você tem esse método aqui, onDestroy, sendo invocado. Então, vamos imaginar que você queira lá, matou o inimigo. E esse inimigo vai te dar, sei lá, vai permitir que o player ganhe um coraçãozinho lá pra que ele colete e se some a sua barra de vidas, por exemplo. Então, nesse caso aqui, um DESTROY, o inimigo iria morrer e iria ser exibido, né. Iria ser mostrado aqui o coraçãozinho na posição em que o objeto foi, que o inimigo foi destruído. Certo? Então, eu acho que é isso, né. Essa é uma visão geral do CTJS. Nos próximos vídeos, eu pretendo já começar a desenvolver, a começar a mostrar, né, como é que se desenvolve em CTJS. E a gente já deve começar nos próximos, já, com a textura, né. Então, nos próximos, nos próximos vídeos que eu gravar, que isso vai ser uma... Eu pretendo fazer uma série de vídeos sobre o CTJS. Ele, você vai conseguir entender e usar essa ferramenta. Ele é bem parecido com o GDEV, só que tem algumas diferenças. A principal delas é que não tem o editor de eventos. Certo? Então, se inscreva no canal pra que você seja notificado dos próximos vídeos. E eu fico por aqui. E eu fico por aqui.